Ah, que tédio! Acho melhor a gente ver o filme. Ei, que tal a gente ver o filme? Hã? É um filme islandês. Filme islandês? Eu não sei se você vai gostar, mas... O filme mal começou e eu já estou ficando chateado. Ah, tenha calma. Acho que você vai continuar acordado mesmo após eu dormir. Ah, vai sonhando. Ai, o pior é que você tinha razão.